Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e este será o décimo vídeo da série do projeto mecânico do perfurador de solo. Antes da gente iniciar aqui e dar continuidade às montagens do nosso projeto, eu queria convidar vocês para virem aqui embaixo desse vídeo e se inscreverem no canal. Ao clicar no inscrever, vai estar aparecendo ao lado um sininho, então vocês cliquem nesse sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos e séries que eu for postar aqui no canal. Então venham aqui embaixo e se inscrevam pessoal, se você ainda não está inscrito. Tem também o meu Instagram, é só vocês entrarem lá, procurarem por Andreu Medinger, digitem lá, que lá eu posto diariamente dicas rápidas sobre Solidworks. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para acesso ao Instagram, então se vocês quiserem me seguir lá, podem entrar no link. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, podem entrar lá. Então pessoal, é o seguinte, na última montagem, no vídeo anterior aliás, a gente terminou nesta montagem aqui, que é a montagem 005. Então agora, eu já estou com essa aqui, a que eu utilizo como referência, e essa aqui é a nossa, então eu peço que vocês venham aqui em abrir, aqui na nossa pasta na área de trabalho, selecionem a opção montagem e abram a 005, aqui está ela. Deem dois cliques e abram ela. E ela vai abrir esse arquivo aqui para nós. Então o próximo item que a gente vai pôr aqui, deixa eu ocultar essa peça aqui, vou ocultar também este rolamento. Então aqui, o próximo item que a gente vai pôr é a peça de código 032. Então vamos lá. Vamos aqui na nossa montagem, venho aqui em inserir componentes, procurar, e peguem a peça, selecionem aqui peça, e peguem a 032, aqui está ela, dois cliques, e larguem ela mais ou menos nesta posição. Deixa eu ver como ela está posicionada aqui. Deixa eu só ver aqui. Ok. Então, o ressalto dela está para este lado. Então tá, venho aqui em posicionar, seleciono esta face aqui, e esta face aqui, ele já vai encontrar a relação de concêntrico, e dê em ok. Então agora, clique com o botão direito em cima desta peça, e venho aqui em ocultar, e vamos ocultar ela. Então agora seleciono esta face aqui, e esta face, ou melhor, pressione em ESC, pessoal, nós vamos fazer um pouco diferente aqui. Clique com o botão direito em cima desta peça aqui também, e venho aqui em ocultar componente, que vai ocultar esta peça. Então, antes disso, venho aqui em modo de grandes montagens, cliquem aqui, e aqui em estilo de exibição, coloquem a primeira opção, que ao clicar em modo de grandes montagens, a nossa montagem não vai ficar tão pesada assim, não sei se vocês têm um computador muito recente, que tem uma boa memória RAM, uma placa de vídeo e tal, então se vocês não tiverem, venho aqui em marca e opção modo de grandes montagens, para ele deixar mais leve aqui, para a gente trabalhar com os arquivos. Então agora, venham aqui em posicionar, selecionem aqui, minimizem posicionamentos padrão, e marque a opção posicionamentos avançados, e seleciona esta opção aqui, largura. Então agora selecionem esta face aqui, girem e selecionem esta face. Agora esta, e esta face aqui, ele já vai centralizar a peça, e deem ok. Então agora desmarquem aqui, a opção mostrar todos os tipos, que ele vai exibir este plano frontal aqui, que é desta peça. Então cliquem neste plano aqui, e cliquem nesta face aqui, e coloquem aqui, venham em posicionamentos padrão, cliquem aqui, e coloquem paralelo. E deem ok, e podem fechar aqui. E marquem aqui, ocultar todos os tipos. Então agora a próxima peça, que a gente vai pôr, deixa eu ver aqui, eu vou ocultar esta peça aqui também. Vou ocultar esta de trás. Depois eu cancelo, deixa eu só isolar esta aqui, para ver como ela está posicionada, ela está para cá também. E esta aqui, isolar, ela está para cá também. Então vou sair de isolar. Então o código dela também é a 032, as três são a 032. Então vamos ir aqui na nossa montagem. Agora pressionem Ctrl, mantenham o Ctrl pressionado, e coloquem a seta do mouse em cima desta peça, e arrastem ela para cá. Assim, podem soltar o botão esquerdo e a tecla Ctrl. Então venham em posicionar, selecionem esta face, selecionem esta face aqui, este furo. Ele já encontrou a relação de concêntrico, e deem ok. Então agora venham aqui, minimizem posicionamentos padrão, e marque a opção posicionamentos avançados. E coloque a opção largura. E agora selecionem esta face aqui, e esta face. E agora esta face aqui, e esta aqui, que ele já vai centralizar a nossa peça, e deem ok. Então agora desmarquem aqui, mostrar todos os tipos, que ele vai exibir este plano aqui no meio desta 032. Então selecionem este plano, e selecionem esta face aqui, e venham aqui em posicionamentos padrão, e coloquem a opção paralelo. E deem ok. Podem fechar aqui. Então agora marquem aqui a opção, ocultar todos os tipos, e vamos pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, e vamos arrastar esta peça para cá. Assim. E vamos clicar aqui fora, vamos vir em posicionar, seleciona esta face cilíndrica aqui, e este furo, ele já encontrou a relação de concêntrico, e deem ok. Então agora venham aqui, minimizem posicionamentos padrão, e venham em posicionamentos avançados. Selecionem a opção largura. E agora selecionem esta face, esta face aqui, agora esta, e esta aqui, que ele já vai centralizar a peça aqui, e podem dar ok. Então agora fechem aqui, e desmarquem a opção, mostrar todos os tipos que ele vai exibir este plano aqui no meio da 032. Então agora venham em posicionar, selecionem este plano, e selecionem esta face aqui, e coloquem a relação de paralelo, e deem ok, e podem fechar aqui. E marquem aqui a opção, ocultar todos os tipos. Venham aqui em orientação de vista, e coloquem em isométrico, e podem salvar. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu ver aqui, qual é a próxima peça que a gente pode pôr, é esta peça aqui, que é a 033. Então vamos lá. Venham aqui em inserir componentes, procurar, e peguem na nossa pasta, na área de trabalho, a peça 033. Aqui está ela. Deem dois cliques em cima dela, e larguem mais ou menos nesta posição aqui. Então venham aqui em posicionar, selecionem esta face aqui, esse furo dessa peça, e esta face cilíndrica aqui. E deem ok, já encontrou a relação de concêntrico. Então agora arrastem esta peça para cá, e selecionem esta face, e esta face aqui, ele já encontrou a relação de coincidente. Deem ok. Então agora, desmarquem aqui a opção mostrar todos os tipos, que ele vai exibir um plano aqui, eu vou até girar para vocês identificarem, este plano aqui. Então vou selecionar este plano, e vou selecionar este outro plano aqui, da 032. Ele já encontrou a relação de coincidente, e deem ok, podem fechar aqui. E marquem a opção, ocultar todos os tipos. Se o de vocês estiver aparecendo este erro aqui, isto aqui é erro, tá pessoal? Então só venham aqui, e deem reconstruir, que ele vai sumir. Algum bug do Solidworks. Então agora pressionem Ctrl, mantenham o Ctrl pressionado, e arrastem esta peça para cá. Cliquem em cima dela aqui, e arrastem. Então agora venham em posicionar, vou selecionar esta face cilíndrica, e este furo. Ele já encontrou a relação de concêntrico. E vou dar ok. Vou arrastar esta peça para cá, vou selecionar esta face, e esta face aqui. Já encontrou a relação de coincidente. Vou dar ok. Então agora vou desmarcar aqui a opção mostrar todos os tipos, e vou selecionar, como a gente fez na superior, vou selecionar este plano aqui, e este plano aqui, e vou dar a relação de coincidente, vou dar ok, e vou fechar aqui. E vou marcar a opção ocultar todos os tipos. Então agora vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, e vou arrastar para cá, esta peça. Então vou vir em posicionar, vou selecionar esta face, este furo, ele já encontrou a relação de concêntrico, e vou dar ok. Então agora vou arrastar esta peça para cá, vou selecionar esta face, e esta face aqui, ele já encontrou a relação de coincidente. Vou dar ok. Então agora vou desmarcar aqui, mostrar todos os tipos, vou girar um pouco esta peça, para identificar qual é o plano dela, e vou selecionar ele, aqui está ele, vou selecionar este plano, e este plano aqui. E vou dar a relação de coincidente, e vou dar ok, e vou fechar aqui. Vou vir aqui em orientação de vista, e vou pôr isométrico. Então agora eu vou marcar aqui a opção, ocultar todos os tipos, para ocultar aqui os planos. Então agora pessoal, deixa eu vir aqui, e deixa eu exibir, estes rolamentos aqui, para a gente ver o posicionamento deles. Muito bem, estes rolamentos, eles estão aqui no centro, então o código dele é, 60042Z. Então vamos lá. Venham aqui em inserir componentes, procurar, entrem na pasta componentes, que está a nossa pasta na área de trabalho, e peguem o 60042Z. Aqui está ele. Podem, deixa eu só colocar aqui, para exibir a lista. E aqui está, 60042Z, dois cliques, e larguem ele mais ou menos, nessa posição. Tá? Isso aqui é um rolamento pessoal. O 60042Z, o código dele, que é o código da SKF. SKF, para quem não sabe, é uma das maiores, se não a maior, fabricante de rolamentos do mundo pessoal. Eu até, no meu canal, tem um vídeo, que eu ensino vocês, a entrar, no site da SKF, e fazer download, do, desses rolamentos aqui. Então, venham aqui em posicionar, selecionem, este furo aqui do rolamento, e esta face aqui, e deem ok, ele já que a tornação de concêntrico, e arrastem o rolamento para cá. Então, agora venham aqui em posicionamentos avançados, selecionem a opção largura. Então, seleciona esta face aqui, esta face, e agora, esta face aqui, e esta aqui. E o rolamento, já vai ficar aqui dentro. E deem ok. Então, agora, desmarquem aqui a opção, mostrar todos os tipos. Então, agora, pessoal, pressionem ESC, e cliquem aqui em cima do rolamento, e vamos girar ali, para ver se aparece o plano. Não aparece. Então, cliquem em cima dele, com o botão esquerdo, e venham aqui em abrir peça. Então, agora, vem aqui em orientação de vista, põe o isométrico, e selecionem o plano superior, e cliquem com o botão direito em cima dele, e venham aqui em exibir. E ajustem ele um pouco mais, do tamanho aqui da peça. Assim, mais ou menos. E podem salvar. Fechem aqui. E agora, está aparecendo aqui o plano. Vou girar aqui, esta face, e aqui está ele. Este plano aqui. Então, vou vir aqui em posicionar, vou selecionar este plano, e esta face aqui, e vou colocar a relação de paralelo. E já vou dar ok, e vou fechar aqui. E vou marcar aqui a opção, ocultar todos os tipos. Agora, vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, e vou arrastar para cá, o rolamento. Com a seta aqui em cima, eu clico e arrasto para cá, e solto o CTRL. Então, agora, vou vir aqui em posicionar, vou selecionar esta face, esta face aqui, ele já é com a relação de concêntrico, e vou dar ok. E agora, vou arrastar para cá, vou vir aqui em posicionamentos avançados, vou selecionar largura, vou selecionar esta face, e esta face aqui, e esta aqui, e esta aqui. E vou dar ok. E vou vir aqui, vou desmarcar a opção, mostrar todos os tipos. E vou clicar aqui em cima desta face, e arrastar ela para identificar qual o plano que está cortando o rolamento ao meio. Então, aqui está ele mexendo. Então, vou selecionar este plano, e vou selecionar esta face aqui. E vou vir aqui em posicionamentos padrão, e vou colocar a relação de paralelo. E vou dar ok. E vou vir aqui em ocultar todos os tipos, e vou fechar aqui. Então, agora vou pressionar control, manter control pressionado, e vou arrastar para cá. Vou vir aqui em posicionar, vou selecionar este furo aqui do rolamento, e esta face aqui desta peça. Ele já encontrou a relação de concêntrico, e vou dar ok. Vou arrastar o rolamento para cá. Vou vir aqui em posicionamentos avançados, vou pegar a relação de largura. Vou selecionar esta face, esta face aqui, esta face, esta aqui, e ele já centralizou aqui, e eu vou dar ok. Então, agora vou desmarcar aqui, e mostrar todos os tipos. E vou arrastar aqui em cima, só para verificar onde está o plano. Aqui está ele. Então, vou selecionar o plano, e vou selecionar esta face aqui, vou vir aqui em posicionamentos padrão, vou colocar a relação de paralelo. E vou dar ok, e vou fechar aqui. E vou marcar aqui, ocultar todos os tipos, e venho aqui em reconstruir. Venho aqui em orientação de vista, e vamos pôr isométrico. Então, agora, pessoal, a próxima peça que a gente vai pôr, eu já coloquei todos os rolamentos, deixa eu só exibir eles aqui. Esta aqui é a nossa referência, e deixa eu exibir as peças aqui. Então, tá. Esta peça aqui, o código dela é 034, e esta aqui é 034 também. Então, deixa eu exibir aqui. Deixa eu fazer um corte, só para eu ver como está aqui. ok. Então, esta aqui é 034, então vamos lá. Venho aqui na nossa montagem, venho em inserir componentes, procurar, e peguem na nossa pasta na área de trabalho, voltem um nível aqui, e peguem a peça 034, aqui está ela, dois cliques, e vou largar ela mais ou menos nesta posição. Então, eu posso fazer o seguinte, cliquem aqui, pressionem Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado, seleciono esta peça, este rolamento, este rolamento, e agora clico no botão direito, e venho aqui em isolar, que vai aparecer só estas peças. Então, agora venho em posicionar, seleciono esta face aqui, esta face do rolamento, ele já encontrou a relação de concêntrico, e dei em ok. Então, agora arrastem para cá, selecionem esta face aqui, e esta face aqui, do rolamento, e dei em ok, ele já encontrou a relação de coincidente. Então, agora desmarque aqui, mostrar todos os tipos, selecionem este plano aqui, e este plano aqui, que ele já vai encontrar a relação de coincidente, e dei em ok, e podem pressionar ESC, e marquem aqui, ocultar todos os tipos. Então, agora pressionem Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado, deixo a seta aqui em cima desta peça, e arrasto ela para cá, aqui a gente vai fazer uma cópia, aqui está ela, já acrescentou outra aqui. Então, vou vir em posicionar, vou selecionar esta face, este furo aqui, já encontrou a relação de concêntrico, e vou dar ok. Vou arrastar para cá, vou selecionar esta face, esta face aqui, já encontrou a relação de coincidente, e vou dar ok. Então, agora vou desmarcar aqui, a opção mostrar todos os tipos, e vou selecionar este plano, e este plano aqui, ele já encontrou a relação de coincidente, vou dar ok, e vou fechar aqui, e vou marcar a opção, ocultar todos os tipos. E vou vir aqui, e vir em sair de isolar, ele vai exibir todas as outras peças. Então, agora, a peça que a gente vai pôr, é esta peça aqui, que é a 035. Então, vamos vir aqui, inserir componentes, procurar, venham aqui em peça, e peguem a 035. Aqui está ela, a nossa pasta de trabalho, deem dois cliques, e larguem ela, mais ou menos, nesta posição. Então, vou vir aqui em posicionar, vou selecionar esta face, ou melhor, pressionem ESC, cliquem com o botão de, aliás, pressionem CTRL, ou mantenem o CTRL pressionado, e selecionem esta peça aqui, e este enrolamento, botão direito, e venham aqui em, isolar. Pronto, vamos deixar só estas duas peças, sendo exibidas. Agora vamos posicionar, selecionar esta face aqui, esta aqui, já encontrou relação de concêntrico, e vou dar OK. E vou arrastar para cá, vou selecionar esta face aqui, esta face aqui, e vou dar OK. Então, agora vou desmarcar aqui a opção, mostrar todos os tipos, e vou selecionar este plano, e este plano aqui, já encontrou relação de coincidente, e vou dar OK, e vou fechar aqui. E vou marcar aqui a opção, ocultar todos os tipos, vou vir aqui em, sair de isolar. Vou vir aqui em orientação de vista, e vou pôr isométrico. E agora, pessoal, venho aqui com o botão direito, em cima destas peças aqui, clico no botão direito, e venho em, exibir componente. E aqui também, botão direito, exibir componente. Isso em cima destas duas peças, que não estavam sendo exibidas aqui, que é esta, e esta aqui. Então agora, venho aqui em orientação de vista, e ponho isométrico. A gente vai fazer uma coisa aqui, a gente, antes de, eu vou, nós vamos avançar aqui, eu vou colocar os parafusos, mas antes disso, antes disso não, depois disso, a gente vai editar estas peças aqui, que nós temos que fazer um rasgo nela, aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos fazer um rasgo aqui, nessa peça. nós vamos fazer um rasgo aqui, nessa parte dela, de todas elas, aqui onde fica em contato com o colamento, para a gente pôr um anel elástico. Porque da forma como está aqui, isso aqui pode sair para cá, pessoal. Então nós vamos pôr um anel elástico, aqui nessas peças. Na verdade, é, o ideal, se pôr o anel só nessa peça aqui, já atende, porque essa aqui não consegue sair de dentro dela. Mas a de trás fica solta. Então nós vamos pôr um anel elástico, em todas as, em todas as peças, um anel elástico interno. Nós vamos pôr nas três. Mas antes disso, vamos colocar os parafusos. Então agora, deixa eu vir aqui, na que eu estou utilizando como referência, e vou verificar, qual é o parafuso. Esse aqui é um, DIN 933, M10 por 20. Eu não coloquei a ruela aqui, pessoal, dá para pôr também, não tem problema. Mas eu não coloquei, por causa que já tem essa chapa aqui, que eu já fiz um furo bem justo nela, que já serve como uma ruela. E essa chapa aqui também, então não precisa pôr a ruela. E essa é um DIN 933, M10 por 20. Esse aqui, todos eles são, DIN 933, M10 por 20. Então venham aqui, clique aqui em orientação de vista, isométrica, venham aqui em inserir componentes, procurar, e vamos pegar aqui, na pasta componentes, o DIN 933, M10 por 20. Aqui está ele, dois cliques, e larguem ele mais ou menos, nessa posição aqui. Ele é um parafuso, cabeça sextavada, rosca total, M10 por 20. Então venham aqui, DIN 933, aliás, M10 por 20. Então venham aqui em posicionar, seleciona esta face aqui do parafuso, e este furo aqui de dentro. Ele já é com a ruelação D, concêntrico, e D em ok. Então agora seleciona esta face aqui, e esta face aqui. Ele já encontrou a ruelação D, coincidente, e D em ok. Então agora seleciona esta face, e esta face aqui, e ponham a ruelação D, perpendicular, e D em ok. E podem fechar aqui. Então agora pressione em control, mantenha o contra pressionado, deixe a seta aqui em cima do parafuso, e arraste ele para cá. Então agora venha em posicionar, seleciona esta face, esta face aqui, ele já encontrou a ruelação D, concêntrico, e D em ok. Então agora seleciona esta face, esta face aqui, ele já encontrou a ruelação D, coincidente. Então agora pessoal, D em ok aqui, já encontrou a ruelação D, coincidente. E agora seleciona esta face aqui do parafuso, esta face aqui, e coloque a ruelação D, perpendicular, e D em ok. Então agora pressione em esc, venham aqui, aliás aqui a gente pode fazer uma coisa, clica o botão direito em cima deste parafuso, e venham em copiar com posicionamentos, venham aqui em avançar, selecionem este furo aqui, esta face, e esta face aqui, e deem ok, ele já inseriu o parafuso lá. Mesma coisa aqui, selecionem este furo, esta face, e esta face aqui, e deem ok. Mesma coisa aqui, este furo, esta face, esta face aqui, e deem ok. Aqui a mesma coisa, seleciono este furo, esta face, e esta face aqui, e deem ok, e podem fechar. Pronto, já inserimos aqui, os parafusos, deixa eu ver se não falta mais nada. Não, acredito que já foi tudo inserido. Então agora pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vem aqui a orientação de vista, isométrica, eu vou fazer um, deixa eu, primeira coisa, deixa eu ver aqui, qual é a distância, que eu tenho que fazer o rasgo, eu vou fazer um rasgo, nessa peça, para a gente pôr um, um anel elástico. Então vou vir aqui em avaliar, medida, e vou medir aqui, nessa peça aqui, a distância daqui, é, cota x, 3 milímetros. Então ele tem 3 milímetros aqui. Então ok, marquem aqui, podem desmarcar a vista de sessão. Então agora, clique em cima dessa peça, clique com o botão esquerdo, e venha aqui em abrir peça. Então agora, vamos selecionar, venham aqui na revolução, na seta que tem ao lado, clique aqui com o botão esquerdo, e aqui vai aparecer esboço, então clique no botão direito aqui, e venham em editar, aliás, editar esboço. E pressione a tecla espaço do teclado, e coloque a opção normal A. Nós vamos editar o esboço aqui. Venha aqui e marque essa opção, ocultar todos os tipos. Então agora o que nós vamos fazer é o seguinte, deixa eu só consultar aqui, qual é o diâmetro que nós temos que fazer o rasgo, qual é o diâmetro dele. então, deixa eu ver aqui, então façam o seguinte pessoal, vem aqui e pega a ferramenta linha, e façam isso aqui, um clique aqui, arrastem para cá, um clique, soltem, mais um clique aqui, um clique aqui, e um clique aqui, e pressionem ESC. Então agora, deixa eu consultar aqui, quais são as dimensões que a gente tem que fazer, venham aqui em dimensão inteligente, e essa medida aqui, clique aqui, coloque aqui, coloque 1,85, e dê em ENTER. E agora selecionem esta linha aqui, esta aqui, e esta distância aqui, ponham 3 milímetros. E agora, deixa eu ver aqui, selecionem esta linha aqui, e esta linha aqui, e arrastem para baixo aqui, e nós vamos pôr a dimensão de 44,5. Ok, dê em OK aqui, aqui vocês tem que clicar nesta linha, clicar aqui, e arrastar para baixo, que ele vai pegar como se fosse um diâmetro aqui. Então agora venham aqui em aparar entidades, selecionem aqui aparar até o mais próximo, e vamos selecionar esta linha aqui. E pronto, dê em OK aqui, e agora finalizou, pessoal, venham aqui, e confirmem o esboço, e pronto, a gente fez um rasgo aqui dentro dela. Estão vendo aqui? Nós fizemos um rasgo dentro desta peça, então vem aqui em orientação de vista, isométrico, e dê em salvar aqui, e podem fechar. Então aqui eu vou mostrar para vocês, seleciono esta face aqui, na nossa montagem, venho aqui em vista de sessão, e ali está o rasgo que a gente fez. Aqui está ele. Nós vamos colocar um anel elástico aqui nesta parte. Então aqui está. Podem desmarcar aqui em vista de sessão. O lá de trás também ficou com um rasgo. Vamos verificar aqui, vou selecionar aqui, e vou vir aqui em sessão, e vou colocar na peça lá de trás para vocês verem. Aqui está. Ali está. Também ficou com um rasgo aqui, alinhado com o rolamento, porque a gente vai pôr um anel elástico aqui, para evitar que esta peça ande de um lado para o outro. Então vou vir aqui, vou desmarcar, vou vir aqui em orientação de vista, e vou pôr isométrico. E o mesmo a gente vai fazer nesta peça aqui. Então vou clicar aqui, vou arrastar para cá para ver qual é a distância. E vou dar ok, vou vir aqui em medida, e a distância desta aqui, é, cota X, 7,5 milímetros. Então, desmarque aqui, vista de sessão, clique com o botão esquerdo em cima desta peça, e venho em abrir peça. Então agora venho aqui na seta ao lado, que tem de revolução 1, clique com o botão direito em cima de esboço 1, e venho aqui em editar esboço. Então agora pressione a tecla espaço do teclado, e coloque aqui normal A. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Venho aqui, pego a ferramenta linha, mais ou menos aqui, deem um clique aqui, soltem, arrastem para cá, aqui, aqui, e aqui, e pressione em ESC. Então agora venho em dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui, e vamos pôr a cota de 1,85. Agora seleciono esta linha, esta linha aqui, e vamos pôr a cota de 7,5. E agora selecionem esta linha, e esta aqui, e arrastem para cá, aqui para baixo. E vamos pôr 44,5. E agora venho aqui em aparar entidade, selecionem aparar até o mais próximo, e selecionem esta linha aqui. E pronto, deem ok, e podem confirmar aqui pessoal, no canto, esboço, e pronto, ele já vai fazer o rasgo ali. Então vou vir aqui em orientação de vista, vou pôr isométrico, e vou salvar aqui. Vou vir aqui, vou fechar, vou vir aqui em orientação de vista, vou pôr isométrico. E agora nós vamos pôr o anel elástico. Já ficou aqui, deixa eu mostrar para vocês, o corte. E ali está. Então nós vamos pôr agora, os anéis elásticos. Vou vir aqui em orientação de vista, vou pôr isométrico. Então vem aqui em montagem, inserir componentes, procurar. E na pasta componentes, peguem anel, esta opção aqui, anel de 472, 42 por 1.75. Dois cliques, e larguem ele mais ou menos, nesta posição aqui. Então agora pressiono em control, mantenho o control pressionado, seleciono este anel aqui, seleciono esta peça, esta peça, esta peça, botão direito, e venho em isolar. Onde é que está o isolar? Está aqui, isolar. Então agora clique aqui em cima do anel, mais ou menos assim, só para girar ele nesta posição. Venho aqui em posicionar, seleciono esta face aqui, e vamos selecionar esta face aqui de dentro, esta aqui. Ele já encontrou a relação de concêntrico, e vamos dar ok. Então vamos arrastar o anel para cá. Então agora venho aqui em posicionamento padrão, minimizem, venho em posicionamentos avançados, seleciono a opção largura. E agora seleciono esta face, esta face aqui, e vamos selecionar esta face aqui desse rasgo, e esta outra face aqui, o outro lado do rasgo. E ele já vai centralizar o anel aqui. E vamos dar ok. Então agora, desmarquem aqui a opção, mostrar todos os tipos. Vamos ver, fechem aqui, se ele exibiu algum plano aqui no anel. Não exibiu. Então agora, vem aqui em orientação de vista, ponho o isométrico, e vamos arrastar o anel nesta posição. e podem fazer o seguinte, clique com o botão esquerdo aqui em cima do anel, e venho aqui em abrir peça. E vamos selecionar o plano, deixa eu ver qual o plano, plano direito, botão esquerdo dele, venho aqui em exibir. E aqui está ele. Deixem ele exibindo aqui, vamos salvar, e podem fechar aqui. Então agora aqui está, vou girar aqui o anel, para vocês verem, e aqui está o plano direito. Então vou vir aqui em posicionar, vou selecionar este plano do anel, e este plano aqui. Ele já encontrou a relação de, coincidente. vou dar ok, e vou fechar aqui. Vou vir aqui, e vou marcar a opção, ocultar todos os tipos. Então agora pessoal, pressionem contra, ou mantenem contra pressionado, e deixem a seta em cima do anel, e arrastem ele para cá. E soltem contra. Então vem aqui em posicionar, seleciona esta face, agora seleciona esta face aqui, do rasgo que a gente fez, e dê em ok, que ele já encontrou a relação de concêntrico. Então agora vamos arrastar o anel para cá. Vamos vir aqui em posicionamentos avançados, vamos selecionar a opção largura, agora seleciona esta face, e esta face aqui. E agora aqui dentro do rasgo, esta face aqui, e a outra face do outro lado. Aqui está ela, e ele já centralizou ali no meio do rasgo, e dê em ok. Então podem vir aqui, desmarque a opção mostrar todos os tipos, e selecionem este plano aqui da anel, e este plano aqui, e vem aqui em posicionamentos padrão, e coloque a opção coincidente, e dê em ok, e podem fechar aqui. Vem aqui em orientação de vista, e põe o isométrico. E podem clicar aqui em ocultar todos os tipos. Agora pressionem contra, mantenham contra pressionado, seta em cima do anel, e arrastem para cá. Soltem, vem em posicionar, seleciona esta face aqui, e vamos selecionar esta face aqui do rasgo que a gente fez. E dê em ok, que ele já tem a correlação de concentro. Vou arrastar para cá, vou selecionar esta face, aliás, vou vir aqui em posicionamentos avançados, vou vir em largura, vou selecionar esta face, esta face aqui, e agora aqui no rasgo, esta face aqui do rasgo, e do outro lado, a outra face. Ele já vai centralizar, e vou dar ok. Agora eu vou vir aqui, vou desmarcar a opção mostrar todos os tipos, vou selecionar este plano do anel, e este plano aqui, vou vir aqui em posicionamentos padrão, vou encontrar a relação de coincidente, e vou dar ok, posso fechar aqui, posso marcar aqui a opção ocultar todos os tipos. Venho aqui em orientação de vista, ponho o isométrico, e venho aqui em sair de isolar. E pronto pessoal, finalizamos aqui. Vocês entenderam por que eu coloquei o anel, o anel elástico, vou selecionar esta face, vou clicar aqui, e vou fazer um corte para vocês entenderem. Agora com o anel elástico aqui, este rolamento, não tem como vir para o lado, aliás, não tem como a peça ir para o lado, porque ela está trancada aqui no anel. E isso vale para todos os outros que a gente colocou. Aqui também, aqui está o anel, então agora não tem como esta peça vir para cá. Então esta aqui, até foi bom para eu colocar este anel aqui, para vocês, entender em qual o sentido de usar um anel elástico. Geralmente é para isso. Então ele possui um alicate especial, que ele pega, aliás, nessas orelhas aqui, e a pessoa aperta, e ele encolhe, e ele é colocado aqui dentro. Tá bom? Quem não conhece o anel elástico, dê uma pesquisada aí pessoal. Eu acho que, deixa eu ver uma coisa, acho que está faltando a gente, acho que tem uma peça oculta aqui, ou então eu esqueci de colocar, está faltando uma peça dessa 032. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa 033 não está na posição certa. Então façam o seguinte, clique com o botão direito, aqui em cima dessa 033, essa aqui, botão direito em cima dela, venham aqui em exibir posicionamentos, e tirem esse posicionamento aqui, o 033, aqui o coincidente 17, no meu caso, de vocês devem ser também, clique em cima dele, é o que está coincidente, essa peça aqui, essa face com a outra face dela, aqui está ele, botão direito, excluir, e fechem aqui, e arrastem essa 033 para cá, que ela não está no lugar certo, aqui está ela, aqui, aqui está ela. Então, eu tinha colocado ela no lugar errado pessoal, então agora façam o seguinte, venho aqui em posicionar, seleciono esta face aqui, e esta face aqui, e já encontrou a relação de coincidente, deem ok, e podem vir, deixa eu ver essa peça aqui, como está a situação dela, vou fechar aqui, deixa eu ver como ela está, ela já está presa, não, espera aí, deixa eu ver como está aqui, eu não tinha me ligado, porque eu coloquei no lado errado aquela peça, a 033, deixa eu ver aqui, porque que ele está trancando, tá, estão todas definidas, façam o seguinte pessoal, clique em control, e deixe a seleção, essa peça aqui, arraste ela para cá, e selecione essa peça aqui, e delete ela, delete, esse enrolamento aqui, vocês cliquem em cima dele, deixa eu ver, por que que esse aqui está certo, e esse aqui não está, eu só estou verificando, porque tem um que está certo, e tem um que não está, deixa eu ver aqui, aqui é 033, aqui é 032, essa 032 aqui, ela está virada, então façam o seguinte pessoal, vamos fazer o processo certo, seleciona esse enrolamento aqui, delete, delete em ele, esse anel elástico, pode deletar também, seleciona essa peça aqui, deletem ela, essa aqui, delete, podem deletar todas essas peças aqui, então agora, aliás, dêem control Z, deixa eu ver, eu acho, essa 0, dêem control Z, até voltar nesse estado aqui, essa peça aqui, vocês podem deletar ela, seleciona e delete, tá, o parafuso aqui, vocês podem deletar também, seleciona ele, e delete, esse aqui também, seleciona e delete, então agora, venham aqui, pressionem control, mantenham control pressionado, deixa a seta do teclado, a seta do mouse, em cima da 0,32, e arrastem ela para cá, é que eu coloquei aquela 0,32 virada, a que estava aqui antes, então venho aqui em posicionar, seleciono esta face, agora seleciono esta face aqui, já que eu estou a relação de concêntrico, e dei em ok, então agora venho aqui em posicionamentos avançados, seleciono em largura, seleciono esta face aqui, esta face, agora esta face aqui, e esta face, e dei em ok, então agora, desmarque aqui a opção, mostrar todos os tipos, clique aqui em arraste, para a gente identificar qual é o plano, então aqui está ele, então seleciono este plano aqui, seleciono esta face aqui, e coloque aqui em posicionamentos padrão, coloque a relação de paralelo, e dei em ok, podem fechar aqui, marquem aqui, ocultar todos os tipos, então agora nós vamos pôr aqui, a peça 0,33, então pressione em contra, mantenha o contra pressionado, deixem a seta, deixem a seta do mouse aqui em cima, da 0,33, e arrastem ela para cá, então agora pressionei aqui em posicionar, seleciono esta face, esta face aqui, e já encontrou a relação de concêntrico, e dei em ok, então agora seleciono esta face aqui, esta aqui da 0,33, e dei em ok, então agora, desmarque aqui a opção, mostrar todos os tipos, clique aqui em cima da 0,33, arrastem ela, e seleciono este plano aqui, e esta face aqui, ele já encontrou a relação de paralelo, se não encontrar, vocês marquem aqui, e deem ok, e podem fechar aqui, e marquem aqui, ocultar todos os tipos, então agora pressione em control, mantenha o contra pressionado, e venha aqui em cima do 6,4, 2E, e arrastem ele para cá, agora solta em control, venha aqui em posicionar, seleciona este furo, esta face aqui, cilindro, e deem ok, arrastem o enrolamento para cá, venha aqui em posicionamentos avançados, seleciona a opção largura, seleciona esta face aqui, esta face, agora esta face aqui, esta face, e coloque a relação, aliás, já colocamos e deem ok, agora desmarque aqui a opção, mostrar todos os tipos, girem o enrolamento um pouco aqui, seleciona esta face dele, aliás, este plano, e esta face aqui, e coloque a relação de, em posicionamentos padrão, coloque a relação de paralelo, e deem ok, pode fechar aqui, e marque aqui, ocultar todos os tipos, então agora, deixa eu ver bem, qual é o lado desta peça aqui, esta aqui, vocês cliquem com o botão direito nela, e girem ela assim, lembrando que o rasgo, para ficar bem claro, e não dar errado agora, o rasgo dela, tem que ficar para este lado de cá, então venha aqui, aqui está o rasgo, então venha aqui em posicionar, seleciona este furo, esta face aqui do enrolamento, e deem ok, que já encontrou a relação de concêntrico, então agora, arrastem para cá, esta peça, selecionem esta face aqui dela, ali de dentro, e esta face aqui, e já encontrou a relação de coincidente, e deem ok, agora vai dar certo pessoal, então desmarquem aqui, a opção mostrar todos os tipos, cliquem aqui em cima desta peça, arrastem ela, selecionem este plano, esta face, e coloquem a relação de paralelo, e deem ok, podem fechar aqui, e marquem aqui, ocultar todos os tipos, então agora, aqui está aparecendo uma pontinha do anel, elástico, então pressionem contra, mantenham contra o pressionado, deixem a seta aqui em cima, e arrastem o anel elástico para cá, clique nesta peça aqui, pressionem contra, mantenham contra o pressionado, selecionem esta aqui, botão direito, e venham em isolar, então agora posicionar, seleciona esta face aqui, e esta face aqui, do rasgo, e já encontram a relação de concêntrico, e deem ok, então agora venham aqui em, posicionamentos avançados, seleciona em largura, seleciona esta face, esta face aqui, agora esta face aqui, e esta face aqui, e ele já centralizou, e deem ok, então agora desmarque aqui, mostrar todos os tipos, selecione este plano, e este plano aqui, vem aqui em posicionamentos padrão, coloque em paralelo, e deem ok, e podem fechar, e clique aqui em ocultar todos os tipos, sair, isolar, desolar, e marque aqui a opção, reconstruir, agora pessoal, vamos clicar com o botão direito, aqui em cima desse parafuso, e vir aqui em copiar com posicionamentos, avançar, vou selecionar este furo aqui, esta face, e esta face aqui, e vou dar ok, vou selecionar este furo, esta face, e esta face aqui, e vou dar ok, e pronto, finalizamos aqui, o que tinha acontecido, é que eu tinha colocado esta peça aqui virada, por isso que não tinha ficado alinhada, agora deu certo aqui pessoal, então a função do anel elástico aqui, era esta, é exatamente evitar que ele saia de um lado, para o outro, fique tudo preso aqui, então vou colocar aqui, que é orientação de vista, isométrico, então agora, pressione em control, mantenha o control pressionado, seleciona em todos os parafusos, porcas e arruelas que se tem aqui, arruela não tem, só parafuso e porca, então o DIN 933, podem selecionar, acho que são só eles, aqui embaixo pressione em control também, selecione aqui, botão direito, adicionar a nova pasta, e vamos por fixadores, então agora vamos pegar todas as peças, pressione em control, mantenha em control pressionado, selecionar esta aqui, esta, todas as peças, todas as PM pessoal, que é o nosso código que a gente utiliza, agora botão direito, e vamos vir aqui, em adicionar a nova pasta, e vamos escrever peças, e agora os rolamentos e os anéis, nós vamos fazer o seguinte, pressione em control, mantenha em control pressionado, selecione aqui eles, os anéis e os rolamentos, aliás aqui embaixo não, botão direito, adicionar a nova pasta, e vamos por componentes, e pronto, finalizamos aqui pessoal, vou salvar aqui, reconstruir e salvar, e pronto, finalizamos essa montagem, orientação de vista, isométrica, e salvem mais uma vez aqui, podemos fechar, porque ela já está salva, essa aqui foi a que eu utilizei como referência, e vou fechar aqui, não vou salvar, pessoal, nós já passamos aqui de 30 minutos, então é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui, no próximo vídeo, nós vamos fazer a montagem final do projeto, nós vamos juntar todas essas montagens, que a gente criou aqui dentro, com as peças, e vamos fazer a última montagem do projeto, que vai ser o projeto final, então, o último recado aqui para vocês, se você que está acompanhando a série aqui, ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, que do lado vai aparecer o sininho, então você marque esse sininho, para estar recebendo as notificações, das próximas séries, que eu for fazer aqui no canal, tem também o meu Instagram, entrem lá, procurem por Andreu Medinger, e podem me seguir, pessoal, que eu posto diariamente, dicas rápidas, sobre Solidworks, tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, do meu trabalho, podem entrar lá, um último recado aqui, aliás, eu tinha dito que era o último, não é, agora é o último, se vocês estão gostando da série, gostando do canal, gostando do meu trabalho, além de se inscrever aqui, que eu peço para vocês me ajudarem, eu peço também, que venham aqui embaixo desse vídeo, e deem um curtir, que é o certinho que tem abaixo do vídeo, porque isso ajuda a difundir ele, tá bom pessoal? Então tá, um forte abraço para vocês, e até o próximo vídeo, onde nós vamos fazer a montagem final do projeto, um forte abraço.